O endividamento das famílias e os preços da habitação aumentaram, numa tendência arriscada para o sistema financeiro canadiano. Quem o diz é o Banco do Canadá, que alerta que as taxas de juros têm de continuar a subir para aliviar o crescente custo de vida. Na sua mais recente avaliação do sistema financeiro do Canadá, o Banco Central diz que estes dois fatores podem desacelerar o crescimento económico. Isto porque o aumento das taxas destinadas a combater a inflação faz com que os canadianos desviem o dinheiro do consumo para o pagamento de dívidas. De acordo com o Banco, as vulnerabilidades do sistema financeiro são agora mais complexas e os riscos mais elevados, tendo em conta a alta inflação global e o aumento das tensões geopolíticas. Avaliar as vulnerabilidades do alto endividamento das famílias também se tornou mais complexo nos últimos dois anos, já que as finanças familiares melhoraram em geral, mesmo com o aumento dos níveis de dívida. Em média, o património líquido das famílias aumentou cerca de 230 mil dólares nos primeiros dois anos da pandemia, em grande parte devido ao aumento dos preços das casas, mas também ao aumento do mercado de ações. No entanto, sublinha o Banco, uma parcela crescente de famílias fez um esforço financeiro para comprar casa. Essas famílias, em particular, podem não ser capazes de aproveitar o património imobiliário se os preços da habitação sofrerem um ajuste.